Então, Igor, cara, como eu falei nesse áudio aí em cima, impressionante, realmente o trabalho que você fez para Maria Padilha deu certo, do jeito que você falou que ele ia acontecer, aconteceu, a pessoa que eu pedi para voltar, que você falou que ela iria voltar, iria ser do meu jeito, ela voltou mesmo, e eu tenho certeza que daqui para frente vai ser bem melhor do que antes. O trabalho para Maria Padilha foi foda, mano. Só gratidão, você é muito top, cara. Tudo que você fala, de fato, acontece. E vou sim, vou continuar me cuidando, tá? Obrigada, meu amor, obrigada mesmo, valeu.